Não é isso? Quer pra fazer? Não tem nada pra escalar. Me dá uma corda. Como que não tem nada pra escalar, porra? Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Só jogar corda aqui. Meu irmão ficou burro, né, velho? Ficou preso, ficou burro. Ah, mano, ele tá brincando, mano. Eu tenho que pular ali? Slv, Gab, acabei de chegar da escola e já tô aqui te acompanhando, TMJ. Tô junto, meu lindo. Obrigado pelo carinho, viu, meu rei? Isso parece ir promissor. Você quer dizer, é precário. Tudo bem, aí em cima? Aham, tudo. Tô de boa. Essa? Obrigado. Que chato se você errasse agora. Seria mesmo. Mas eu nunca erro. É bom, hein, mano? É louco, mano. Você é o cara mesmo. Você é o melhor desse jogo. Esse cara é bom. Muito saudável aqui. Vamos lá, meu camarada. Valeu. Padre Marcelo Rossi. Nathan. Nathan. O que foi? Ah, é. Ok. Tudo bem? Sim. Parabéns. Tá parecendo um galã de cinema. Aí eu te pergunto, aonde tava esse terno? Porque não tava dentro dessa jaqueta nem pelo caralho. Vamos lá. Certo. Logo atrás de você. Sully? Sabe o que eu mais gosto em uma festa cheia de bandido? O que é? Ninguém liga se você tá fumando. Quanto tempo, hein? Muito tempo, rapaz. O que? Lembra do meu falecido irmão, hein? Victor. Minha nossa. Quinze anos. Caralho! Bom te ver vivo, Sam. Vamos manter ele vivo pegando essa cruz, tá? Sim. Por falar nisso... O quê? O que foi? Vem cá. Vou mostrar uma coisa. Dá uma olhada. Quatro meses. É a cruz do Waverine. Trouxeram ela do depósito pouco antes de vocês chegarem. Mudaram a ordem dos lotes. Precisa de muita grana pra fazer isso acontecer. Tá, e quanto tempo pra começar o leão? Deve ter um jeito de pegar essa cruz. Levando enquanto o fato de que deve ter umas cem testemunhas aqui. Ok, ok. Só precisamos desviar a atenção. Como? Tipo... Tipo, sei lá. Mas deve ter um jeito. Se os guardas nos pegarem perto daquela cruz. E se eles não nos virem? Nossa, parece que vocês nunca estiveram na prisão. Se você precisa fazer uma merda, é só esperar a luz apagar. É. Onde fica o quadro elétrico desse lugar? Eita! Aqui é a ventilação. A elétrica fica bem aqui. Só temos que subir ali e cortar a energia. E pegar a cruz no escuro. Isso tem um gerador de emergência. É, isso nos dá alguns segundos sem luz pra trabalhar. O mais lindo. Quer dizer que a gente tem que estar do lado da cruz quando a luz apagar. Mas não tem como a gente chegar ali sem ser notado. Escusate, senhora. Antipasti? Oi. Tô bem. E aí? Tudo bem? Tchau. Concentra no plano. O cara não dá uma transada tem 15 anos, né? Não dá um desconto também, né? Um garçom não seria anotado. Pode funcionar. Hã? Vai funcionar. Certo. Tá, eu vou pra sala do disjuntor cortar energia. E eu fico de garçom? Você é o melhor ladrão. Você vai pro térreo e fica de olho na cruz, beleza? Avisa se algo esquisito acontecer. Alguém vai foder alguém aí. Certo. Viu? A gente ainda tem chance. Partiu? Partiu. Beleza. Me segue. Vamos pela Dega. Cara, esse jogo tem... Tipo assim, ele tem muito defeito. Mas ele tem realmente uma história que não é enjoativa. E sabe o que eu tô mais gostando do jogo até agora? Que ele não é um jogo chato que eu tenho que ficar dando tiro, tiro, tiro... E... Tá ligado? É um jogo que ele... Ele não fica aquele... Aquele bagulho repetitivo, aquele... Eu não sei explicar. Ele é um jogo que te deixa levar. Ele vai... Parece um filme, tá ligado? E aí você consegue pelo menos ter um norte do que tá acontecendo. E tem jogo que você fica só jogando tiro, 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 tiro. Tem umas mecânica legal que você dá uma travada e você morre ali. Mas não é nada assim muito... Você tá muito bem com a sua idade. Valeu. É que eu virei vegetarias cozinhas. Sério? Ficou maluco. Claro que não. Não, não, não. Eu não vi esse filme aqui, eu acho, não. Qual era a minha função mesmo? Não lembro. Esqueci. O filme foi ruim? O filme foi ruim? O filme foi ruim? A Dega fica por aqui. Vamos. Nossa, que lugar chique. Mas claro que toca mais essa droga de tecno-europeu. Me despiace. Você não sabe nem para onde você está indo, né, amigão? Chegamos. Certo. Vamos nessa. Droga, está trancada. Merda. Ela estava aberta. E agora? Dá para arrombar? Não, é eletrônica. Tem que achar outro jeito de entrar. Nada suspeito. Três caras na frente da porta e um malto saindo com vinho. Parecendo que fumou a maconha. Pesada. Cartão atrás, bolsa esquerda. Deixa comigo. Esbarra nele. Querem mesmo fazer isso? Tem muita gente olhando. É, acho que consigo bater uma carteira. Beleza. Eu, né? Eu consigo bater uma carteira. Ah, perfeito. Ainda nem comecei. É, dá para ver. E ele duvidou de mim. É um prazer ver profissionais trabalhando. No Rio de Janeiro a gente não fazia assim, não. Geralmente a gente pegava... A gente não tinha essa parte. A parte era geralmente... Perdeu! Perdeu! Filha da... Tô brincando. Não roubava ninguém. Ok. Certo. Vamos tentar de novo. Vamos precisar disso. Ótimo. Boa sorte. A gente se fala. Não. Mãosa alto. Oi Victor. Olá Nadine. Que bom ver você de novo. Dessa vez eu tom passo a sua frente. Cara, dublagem desse jogo tá muito boa. Everton, obrigado pelo som, Eduardo. Só tem uma arma de verdade. Mal reconheci você sem uniforme. Vai ter os episódios no YouTube Talvez dê pra jogar No canal de corte tudo Por essa você pode culpar os meus pais Eu tava indo pro bar Você quer alguma coisa? Sexo Caralhão, músculo da mulher Bate na massa Pode crer Parece que a moça quer te pagar um drink Nadine Ross quer me pagar um drink Nadine Ross? Não é ela que tem um exército de aluguel? Como chama? Coastline? É, certo Não teve uma briga com eles Pode-se dizer que sim O bom é que ela não parece ter ressentimentos Tô pronto aqui Certo Tá tudo pronto, Sally Vê se não se mete em confusão Vou tentar Tá pronto? É, vamos nessa Preciso achar onde estão os garçons e o pessoal do buffet Tenta atrair um pra fora da cozinha Cara, aqui embaixo tem comida pra alimentar um batalhão Será que eles fazem casamentos? Ah, sim É o serviço completo Casamentos, bar mitzvahs e leilões do mercado negro Droga Tá vendo um garçom lá dentro? Não, é só um monte de bandido armado Bandido? Como um bandido, mano? Que porra é essa? Bandido? E a gente tá roubando a porra de uma cruz aqui, mano Não é nem Jesus ainda Normalmente é o Robson Trancado, é claro Ok Plano B Eu falei? Tá trancado Sempre bom confirmar É? Tá trancado Bom, né? Ô, filha da puta Presta atenção no jogo Isso aí Dá pra ver umas saídas de ar ali Aqui, ó Porta abre aqui, ó Vem ver isso aqui Amigo Isso aqui não é uma porta Eu sou uma topira Mas tudo bem Você achou algo Ou eu achei algo? Que se faça, Lucas A parte elétrica é ruim aqui É, Lucas É cheiro de mídia da porra Que tá aqui Hum, não é legal Álcool, fogo Sei lá, né? Química básica dá merda Trazer um fumante com a gente Menos que Precise correr Ah, cara Tô ficando meio bêbado Com o vapor daqui Bom que o Sully tá dirigindo Tem que tirar esse carrinho daqui Deve estar atrás desses barris É isso mesmo? Isso é tudo muito raro e antigo Aqui, ó É, talvez o Alcazar se contente com os bons vinhos Tira esse carrinho por aqui Acho que não vai dar certo Aí eu dou a volta agora Vamos ver se meu K tá funcionando Tirou Agora eu desfilei esse aqui Pra poder pular a moreta Esquenta com o Sully O cara é mais malandro do que a gente Mano, precisa ficar vindo atrás de mim não, irmão Agora eu pulo a moreta pra cá Pula a outra Não, olha as saídas de ar Podemos sair por aí Pode, né? Deve ter alguma coisa pra empurrar pra gente subir aqui Vamos achar alguma coisa pra subir Isso aqui É, eu consigo Não precisa me ajudar nem nada Tô segurando o isqueiro Segura o isqueiro Vai, cara Tá certo Subindo Beleza, então É, o duto é menor do que parecia, hein? É bem mais empoeirado Tô não me lembro Tô não me lembro Tchau, garçom O que não falta por aqui são garçom Não consigo nem ver a visão do jogo É uma merda 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 Desenfim, fedido Vamos lá Tá baguninhado já Tá bom, mas eu tenho que subir Eu não tô fazendo crossfit 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 O elefante tentando fazer barulho. Ué, parece ser uma construção parecida com aquela que eu roubei no início do... Tipo assim, né? Não é que eu vou dizer pra você. Nada a ver. É isso que eu tô falando aqui. Dá só uma olhada. Tá vendo o prédio com a torre de rádio? Tô. Esse é a torre de celular. É o sinal da Vivo, que nunca funciona. Sim, tem razão. Vê se dá pra atravessar o portão. Ah, né? Só a gente usando essa magia aqui. Sema, aqui em cima. Eu te dou um impulso. Tá. Beleza. Que bom. Você tá em forma. Claramente. Lá vai. Bora, amigão. Você é camarada. Você é camarada. Sully, saímos da adega. Estamos indo pra sala de energia. Como é que tá? Sully, você tá aí? Um Adam doce. Um Adam doce. Um Ben Day. Solicita o reposte. O cara correu com o Naruto. Cucina. Cucina. Um castelhano, Cucina. Em português. Engordar. Tirar um balofinha. Mano, alguma coisa por aqui. O Sully deve estar metendo. Pra mais de hora. Provavelmente meteu e morreu, né? Com aquela idade lá, mano. Qualquer comprimido que bateu o coração a mais de 100 de batimento cardíaco lá. Ali, ó. A escada. Já era. Sam, olha. Talvez a gente consiga usar isso. Encontrar uma janela e cair na cozinha. Ah, tá aí uma boa ideia. Eu te dou um impulso e você cuida da escada. Vai dar dinâmica também, né? Conseguiu? Cuidado, cuidado. Buonasera. Ma que você está fazendo? Oh, mamma mia. Castelhano. Ele só vai acordar uma outra vez uma vez. Macarrone, macarrone, tomate. Oh, meu Deus. Tem um... Acho seu... Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ok, vamos para a sala de energia. SLV Gab. Sam, tudo bem? Sim, só essa calça que está meio apertada. Bom, é a moda hoje em dia. Sério? Quando em Roma? Ah, porque estamos na Itália. Saquei. Beleza. Vou voltar o tamanho do S. Detalhante. Sam, você está aí? Sam? Só ali. Maravilha. Porra, para lá que eu tenho que ir. Não consigo escalar. Tem que subir a algum lugar aqui. Aqui, olha. Baixei. Se estiverem ouvindo, eu estou quase na sala de energia. Eu devo estar aí logo mais. Passar para cá. Beleza, eu subo por aqui. Para cá. Vamos, pode ficar tranquilo. Beleza. Mentira, que o jogo meteu essa. Mentira, que o jogo... O cara cagou mesmo, né? De verdade, por um mês. Tá, e o cavalo? Por sorte, tinha bastante cenoura a bordo. Reconhece alguém? Não. Achei que sim, mas não. E quando é que eu vou conhecer aquele seu parceiro, Drake? Bom, é esse parceiro. Não, faz um tempo que trabalho sozinho. Drake já era. Ah, tipo, ele morreu? Ah, não. Se aposentou. Eu soube que ele casou e se acalmou. Bom, então não deixa de estar morto, não é? Victor Sullivan. Como é que está? Rafe? Há quanto tempo? Dez anos? Doze? Quinze. Vai ser um problema esse cara aí, viu, mano? Vai ser um problema. Nós estamos aqui negociando coisas de gente morta. Sério? Não dirijo os negócios dos seus pais? Agora são meus negócios. Mas sim, é o meu trabalho. É um senhor de um trabalho. Você provavelmente poderia comprar tudo no bloco hoje à noite. Bom, claro. Mas qual seria o sentido? Hoje em dia eu só procuro... Coisa fina. Coisa boa. Algum conselho sobre o que escolher hoje? É... Como se eu fosse competir. Mas a... Só entre você e eu, eu percebi que mudaram a ordem. E eu acho que alguém está tentando burlar esse leilão. Hum. Bom, lembra onde estamos. Aqui ninguém enriqueceu jogando livro. É por isso que eu preciso de alguém cuidando de mim em um lugar assim. Ah. Olha, odeio ser eu a dizer. Mas você trabalha para um americano. Como? A gente se... Olha o tamanho do braço dessa mulher. Tô pior nessa. Entendi. Nesta com 50 de braço. É uma dupla imbatível. A seguir, faremos lances no nosso próximo item. Um crucifixo ornado de madeira da Trot State. Bom. Eu sei quando tô sobrando. Então se divirtam... Espera aí, Sonny. Como achou isso aqui? Isso? O que é o isso? Faith. Nadine acha que seu parceiro bebeu Blood Married... Já chega! Para com isso! Não sei como conseguiu chegar até aqui. Mas se pensa em dar lança na cruz do Avery... Eu vou dizer como é que vai sair daqui. Na porra de um saco! Bom estar sabendo que tem maldade. Você entende. Adorei ver vocês. Nate? Nate? É, comunicação. Droga, garoto. Onde tá você? É, comunicação. É, comunicação. É, comunicação. É, comunicação. É, comunicação. Caralho, roupa do cara tá toda suja agora. Eu consigo. Eu consigo. Eu tinha que escolher a sala de energia, né? Eu tinha que escolher a sala de energia, né? Nossa, eu tinha que escolher a sala de energia, né? Ah! 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 Cara, que mulher doente, cara. Seu imbecil, vai. Cara, eu tô parecendo um cara no TikTok que fica fazendo esses babes ali que subindo em um monte de pau, velho. Mas não é isso que vocês estão pensando, não. Não é esse tipo de pau, não. Caralho! Caralho! Tem um jogo no meu bug aqui, velho. Que isso, meu parceiro? Caralho! Olha isso! Por que eu subi? É, é, é. É aqui, sim, pô. O jogo que bugou mesmo. É aqui mesmo. É, chat, é que bugou essa porra. Ele bugou. Do nada ele ficou... Deu demência, bateu demência. Tem pobre ligando pra mim. Pobre ligando pra mim. Chamada a cobrar. Para aceitar, continuem da linha após a ligação. Provavelmente é aqui. Vamos lá. O quê? Onde é que eu acho a droga do fio de todos? Ah, droga. Oh, meu Deus. Mamma mia. Sérgio, Sérgio, estão aí? Tem que aprimorar meu castelhano. Eu consegui. Foi por pouco, mas... Se vai cortar a energia, talvez seja uma boa hora. Tá, eu preciso de um minuto pra chegar até o painel. A gente não tem um minuto. O Rafe tá pra sair daqui com a sua cruz. A gente precisa tá junto para não tá perto. O Rafe tá aqui? É, o Rafe tá aqui. E até agora ele deu o maior lance. Bem, faz um lance. Com o quê? Eu não tenho essa grana. Sully, a gente tá roubando, lembra? E se ele sacar o blefe? Ah, e ele não vai. Chegamos a 90 mil. Alguém dá mais? Pessoal, se não pegarmos a cruz, me considerem morto. É. Mas se eu der o lance, estamos todos mortos. Sully, você precisa ganhar mais tempo. Como não temos mais lances? Confia. Fala que tá com a monorréia, tá infartando. Dole do lance? Ah, que sedano. Bene, agora temos 100 mil euros. Grátis. Temos algum outro lance? Agora temos 110 mil euros. Agora que já começamos. Fica frio. Vai sair daí num instante. Assim espera. Bom, se aqui tá fechado... Mas com o quê? Uma mão, uma mão. Fechadura se quebra com... Nada. Droga. Tá, vai ser alguma parada que não tá perto, assim. Deve ter algo por aqui. Pô, tem uma chave aí, né? Mas tudo bem, o jogo tem demência? É, me dá um minuto. Mesma coisa. Tudo igual. É o mesmo conjunto de itens que tá aqui. É o mesmo que tá aqui. E é o mesmo que tá aqui. E ali eu peguei. Isso. Isso. O que é que tem nem, rapazinho? O que é que tem nem, rapazinho? O que é que tem nem, rapazinho? Prontos? Vai. Como nunca. Victor? Só o segundo. O lance do cavaleiro? 200 mil euros. 500 mil euros. Vamos logo com isso. Obrigada. Esse cara... Salvei meu rei. Foi foda. Com todo respeito, com essa quantidade de dinheiro todo que esse cara tem, o cara tá caçando tesouro, mano? Por que esse cara não vai fazer um aumento peniano? Vai comprar uma ilha? Vai viajar? O cara comprou terreno. Tá comprando uma cruz que nem é Jesus. É o Robson. Porra, aí é brincadeira também, né? Nós temos 500 mil euros. O cavaleiro quer fazer outro lance? Fiquei preocupado por um minuto, Victor. Achei que teria que te matar. Ok. Vamos acabar com a noite dele. Mais alguém? Dole uma. Dole duas. Vendido por 500 mil euros para o cavaleiro. Senhoras e senhores, permaneçam. Calmes. A energia reserva será ligada em breve. Sumiu! Anda, sai do caminho! Parem ele! Oh, para aquele cara! Vermon! O que tá fazendo? Tá deixando ele fugir! Você fala! Spariche! Tá? Sam, disse que você pegou a cruz. Estou com o São Dimas bem aqui. Caralho, eu já estou no set. A gente meteu a mão no desespero mesmo. Nem baleia, hein? Arrancaram o salão. Os seguranças estão correndo. E, Victor, cadê a nossa saída? Venham para a entrada da garagem na frente. Só seguir as luzes. Eu levo o carro. Seguem as luzes. Droga! Vai! Tá bom. Já começou a dificultar a merda. Hum. Hum. E aí A merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo Ei, bastardo, espera solo di piccarte subito la balotta la in testa Se i Rossi ti becca non mi... Calma aí, não atira em mim, coxertido Ah, droga Eita, o que tá acontecendo? Como eu estou atirando em mim? Eu falei, a gente devia ter visto armado Eu sei Não, porra, jogo, vá... Ahá, jogo Grana puta, era barra Ahá, jogo, vá... Eu tenho que subir para ver melhor. O cara está jogando foda? Primeiro ou depois, eu vou encontrar! Não pode escapar! Vai, minha vida! Não tenho provado nada lá? Não, nada! Vamos lá! Chupa! De primeira! De primeira! Quem duvida disso é corno! Oi! Boa noite! Pinto! Pinto! Esses braços aí não! Eu não estou de brincadeira! Me dá o crucifixo! Moça! Sorte que eu sou um cavaleiro! Porque senão eu... Você o quê? Você o quê? Ah, tá bom! Mas fica sabendo! Eu não queria isso! Então mostra do que é capaz! Vem com o pai! Vem! Quero ver se você vai e vem agora! Eu deixei! Que graça! Beleza, então! Eu vou meter essas duas! Mortão! Vem cá! Vem cá! Agora me dá o artefato! É loucar, é pra lá ganhar! Tá bom! Tá bom! Eu tenho esse... Astrolábio em casa! Meio usado! Eu te dou um desconto, camarada! Tive uma ideia melhor! Nossa! Tá bom! Olha! Eu ainda tô cansado do fogo! Acho que tá bom por hoje, não? Não! Eu não consigo desviar dela! É pra ela me matar mesmo! Porque eu não consigo desviar dela! Não consigo fazer nada! O jogo não deixa! Não consigo desviar! Não consigo desviar! Não consigo desviar! Não consigo desviar! Onde foi que vocês enviaram? Acabamos de conhecer a sua amiga, Nadine Ross. Ela é uma mulher! Ó! Pois é! Está um caos por aqui! Eles estão tentando bater as aparências, mas estão pirando! Não quero apressar vocês, mas... Andem logo! Nathan! Onde você tá? Boa pergunta! Você? Perto do salão! Procure esse letreiro redondo! Fica perto! Letreiro redondo! Beleza! O bom é que arrumei uma arma! A gente vê! Eu não juro! Ouviste o paculo que um chiva da sinistra da biblioteca? Não! 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 Satan! Pegue-a! Ah, claro! Aí, peguei! Oh, mira! Você tá bem? Sim, aguentando firme. Não posso ir até aí. Você consegue descer? Sim, acho que sim. Ok, te encontro na entrada da garagem. Oxe! Você consegue descer? Não. Eu sou imbecil. Como é que desce? Sim, aguentando firme. Ah, então não vai pra lá, mano. Que isso, mano. Ai, nossa. Não dá pra subir, mano. Não consigo. Sim, aguentando firme. Não posso ir até aí. Não consigo andar pra um lado, não consigo andar pro outro. Sim, acho que sim. Ok, te encontro na entrada da garagem. Pode ir pro Zornão. Tá, a gente se vê lá. Victor, tô meio preso aqui. Tô com uma ideia. O jeito mais rápido é pelo salão. Você disse que o salão tava trancado. Agora que eles sabem que são vocês esvaziaram o lugar. Pelo salão, então. Entendeu, Nader? Sim, pode deixar. Ah, que que é isso? Essa queda. Essa queda, meu senhor. Que queda feia. horrorosa. Vai, me libera daqui. Se tacheta é a área. O quê? Jesus Cristo. Minha vida. Não é possível, mano. Dispare, me libera daqui. Se tacheta é a área. O que é isso? 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 Segura! Consegui, caralho, me respeita. Consegui, respeita a minha história. Quero ver fazer igual, quero ver. Quero ver fazer igual, porra. Quero ver. Aí, ó. Pega. Não, é o Rob, não é Jesus não. Se fosse Jesus, tudo bem, mas é o Rob. Coisa de pirata, né? O que é isso? Hoje estarás comigo no paraíso. É, o que Jesus disse, eu sou um Dimas na cruz. Certo, mas... E esses números aqui, o que acham que são? Algum tipo de código? Ou um telefone? Qual é? São datas. Hã? Olha, 1659. É o ano que Avery nasceu? 1699. Deixa eu adivinhar. O ano que morreu? Segundo o que dizem, sim, mas... Então temos... A data de nascimento, de morte... E o paraíso. Então precisamos ir... Até o túmulo de Avery. Na catedral de São Dimas. Espera um pouco. O Reif não está procurando nesse lugar há tempos? Sim, na catedral. Viram esses símbolos? Sim. Eles são encontrados em túmulos escoceses. Certo? Agora, olha isso. Esse lugar está organizado de forma estranha. Mano. Aqui está a catedral. Mas o cemitério está bem longe, aqui. O Reif está olhando na área errada. Exato. Gente, vamos para a Escócia. Certo. Espera aí. É, isso aqui é do lado de casa, né? É, vamos lidar com isso chegando lá. Tudo que aquele louco quer é que vocês vão para lá. E ele tem a Nadine e todo o exército dela para ajudar ele. É, mas ele não tem isso aqui. O maior tesouro pirata do mundo está ao nosso alcance. Achei que o objetivo fosse salvar o Sam. E é. Mas são as duas coisas, não? Ué, mas o cara quer o tesouro, não? Não tem que achar o tesouro. Precisamos do tesouro para salvar o Sam. Como que a Helena aceita isso? Ah, garoto. Olha, isso não é tão simples. Contudo que vocês já passaram juntos. Ela não entenderia isso. Você está subestimando ela. Ah, eu não posso arriscar. Nathan, ele está certo. As coisas mudaram. Hafe pode estar envolvido e... Eu posso fazer isso sozinho, sério? Ótimo. Bom, agradeço a opinião dos dois, tá? Com licença. Oi. Oi. Oi, sou eu sim. Oi. Olá, olá, olá. Não, é excepção. É ruim. Então... O que que é que disse que é? O que disse que é? Ele levou muito tempo para sair desse jogo. Eu obriguei ele a isso? Ele que quis. Ok, ele foi feito pra essa vida. Acredita mesmo nisso? Por que tá aqui, Victor? Porque alguém precisa ficar de olho nele. Eu vou. Certo. Também amo você. Tchau. Tchau. Então, eu disse pra ela que o trabalho ia demorar mais que o esperado, o que é verdade. Beleza? Então, o que dizem? O Sam ainda precisa de nós. Bem... Ouvi dizer que o clima na Escócia é muito bom nessa época do ano. O Rafe tá indo com tudo, hein? Estão concentrados ao redor da Catedral. Isso é bom. Porque teremos o cemitério todinho pra nós. Vem mijar, filho. Vem mijar, caralho. Olha, os caras já estão no bagulho. Os caras já estão no bagulho, mano. Vamos que tem uma escada rolante, eu passo. Certo. Nos vemos daqui a pouco. Ei, Nate. O quê? É só que... Ah, me traz alguma coisa brilhante, beleza? Vai trazer, sim. Esse é o plano. Ó, a gente tá indo lá. Exatamente agora. Vamos colocar umas flores pro Capitão Avery. A Cumba de Henry Avery. Agora eu virei o Indiana Jones, né, mano? Quantos capítulos tem um jogo, chat? Mais ou menos, só pra gente ter uma ideia. Então... O que aconteceu entre você e o Wave? 24? Tô indo bem, então. 24 mesmo? Tá bom, já estamos chegando no 10. Acho que esse jogo é o que a gente zera, hein, Molly? Imagino que ele ia querer fazer com você agora. Sim, tento não imaginar. O lugar mais bonito que eu achei do jogo até agora, foi aquele início lá da prisão. Ah, vou ter que ligar essa porra em alguma coisa, né? Variar. Engraçado, não tô vendo muito enigma no jogo. Eu esperava que ia ter, né? Porque a galera falou que isso é um jogo S+, mano. S+,... S+, pra quem gosta de games, assim. Zera muito games e tal. É por ali. É por ali. Tá brincando. Tá brincando. Não, jogo. Jogo, você brincou muito. Você brincou muito que eu não consegui subir naquela pedra ali. Nó, jogo. Você brincou demais, rapaz. Não fez nem sentido isso, na moral mesmo. Obrigado, senhor. Eu não fazia nem sentido isso aí. É isso, deve aguentar. Uma boa. Eu tô sem acreditar. Quantas vezes eu morri? Trinta e uma? O que que é isso aqui? Não, vocês estão enganados, short. Foi isso não. Pô, abenço. Trinta e uma foi muita coisa, pô. Shoreline? Que? Olha. Não foi, não foi isso não. Vocês não estavam só ao redor da catedral? Caralho, os bichos estão macetando aqui, tá?